Estúdio Conexão Modes Estúdio Conexão Modes A Globalização do Rec Rafa Rasta, Rafa Rasta O Arregaçador O Arregaçador Contato Facebook Rafa Rasta Arroba Hotmail.com A Globalização do Rec Rafa Rasta, Rafa Rasta O Arregaçador O Arregaçador Contato Facebook Rafa Rasta Arroba Hotmail.com A Globalização do Rec Rafa Rasta Rafa Rasta O Arregaçador O Arregaçador A Globalização do Rec O Arregaçador Eleza A Globalização do Rec